Essa daqui é pra relembrar, hein? Vamos lá. Não deixe de lembrar daquela festa em que a gente tanto se amou. E quando a nossa música, a nossa música tocar, me procure nos seus sonhos, estarei por lá. Pra ser feliz, pra ficar bem, tem que sonhar, amar alguém, se envolver de coração, enlouquecer numa paixão. Não deixe de lembrar daquela festa em que a gente tanto se amou.